Salam Aleikum 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 Salam Salam Aleikum Salam 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 Aleikum Salam 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 O que é isso? Você pode levantar as mãos. Vai ficar assim. Quero agora. Você não pode levantar as mãos. Você pode levantar as mãos. Você pode levantar as mãos. Aparece. Viva. e então... a gente tem que dizer que você precisa de uma alça que tem um conceito para que você tenha um filho e você tenha um filho e você não tem um filho e você não tem um filho e você tem um filho é um filho tudo bem para que você tenha um grande e você tenha um filho E assim, quando eles gostam do que o nosso site se acham do que o nosso site Sim, quando você viu, eu acho que é o nosso site Então você tem que criar um site novo de um site Você também disse que ele era um site Que era o site, que era um site, que era um site Que era um site e um site Que era um site de um site, que era um site Nao-Someli Portanto, todos se obedecer San Remember, Veracruzco, muitos se orienta glory em nome e medidas idiotas Os irmãos se contribuem com o melhor E questões não estão sendo dificil Atenção de nations Os irmãos se sabe do seu выполnimento rims nos membros Então, o que a gente quer fazer, é que a gente quer fazer isso. Quando os Estados Unidos, os Estados Unidos, eles têm um problema de que eles não sejam. O que são esses problemas são muito importantes. A questão do mundo, é que a gente não pode fazer isso. E a questão é sobre o aniversário de alguns que dizem que sejam a lei ou a lei. A questão é que a lei que faz direita uma coisa na mão. A lei é uma questão. A lei é mais uma pessoa que faz direita alguma coisa, a sua estratégia. na verdade, a palavra como a cúbada, que é o sistema de estrutura e instituição de transformação. O que é que é o sistema de instituição, que é o sistema de capacidade, como o sistema de espacia, e o sistema de transformação de estrutura, e que é o sistema de transformação. E os pilotos concluídos têm um fato de que o senhor chegou com o senhor e que os candidatos teve no poder com ele. Ele é o senhor. Nessa hora, ele tinha tudo e tinha uma primeira coisa que o senhor era como ele estava com você, Essa é uma coisa que eu acho, que se eu frio, um o que é que é o civil e o que produz, eles vão fazer isso aqui, mas fome para fazer isso... Eu acho que é uma garra de uma abuelha, mas ela não tem muita coisa... antique de homens do conhecimento. Essas estão cruzadas. Nessa parte, o nosso padrão, não é caído, mas é uma pique no meu irmão, mas as outras pessoas. Eles costam açúcha e tuas vales ou a tienen hora de ir. Antes de falarmos sobre nossos professores, o que estamos fazendo é o que é o versus o que é 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 o que é? O que é o que é o que é o quê? O que é hoje? O que é o que é? O que é o quê? O que é o que é o que é o que é? em uma palavra, não é? Eu posso te dizer, o Bíblia, e por exemplo, o Bíblia. O Bíblia, que é o Bíblia, e que é o Bíblia, por que não há uma palavra. E quando a Bíblia comprovação, a Bíblia, em Anvaxia, em Anvaxia, uma integração, para que você já possa. Quando se aprender, A criação de 1.2 bilhões A criação de 2.1 bilhões A criação de 2.57 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 bilhões Isto é fácil! Quando uma última essa área é o que a gente vai ver como ela disse o que ela disse que ela disse que a gente não está ansioso, ela disse a 3.34 bilhões de bilhões ainda. Agora, como se explicar alguma coisa é a statisticalização, ela disse que ela disse que ele tinhaENO que ela disse que havia alguns soldados por isso, As pessoas falam em relação ao Sônia, a partir de um VOICE, que a gente tem aqui, a gente tem que ir em relação ao Sônia mas, a gente tem que falar em relação ao Sônia com o 1.99⁻ Os anos do Sônia já é feita a legenda e a anteriorish parte e como o pessoal que fez o trabalho em Portugal, e como o pessoal do Brasil, a atribuir o trabalho. Os brasileiros eram interessado para que sejam os brasileiros e as pessoas que foram alhebem, os brasileiros, e as comunidades nos participam de pessoas, e os brasileiros, são os países, os escutados, E aí é assim que ela faz uma experiência com outros dos amigos Eu tenho que estar aqui com amigos Tem essa experiência em que eu faço Mas os olhos são médicos E eu tenho que estar aqui com o novidade E a gente vai falar quanto eu faço Mesmo só você consegue ver Então, agora desde que eu faço Uma questão da vida Uma coisa que eu faço É uma coisa que eu faço Só eu terei falar Eu falo que é bom Essa é 2% 3% 5% Então, a maioria das 1% da comérciles vai ser 40%. Bis 10% da comérciles vai ser 40%. A maioria das 1% da comérciles vai ser 40%. A maioria das 1,8% que não se envolve mais 1%. Então, o melhoro de nós vai ser que se envolve reconnificado a 125. Na verdade, ele deve ser 60% da comérciles. 70% da área. E nos querem dizer que a gente está a uma das cidadas, onde está o serviço de guiristica, onde está o serviço de lima, é o que faz o o serviço de saúde. Quando o serviço de financiamento, é que a gente está aqui no nosso. Também, a gente está aqui no nosso serviço. O serviço de lima, ele só com o serviço de lima, ele só com o serviço de lima. Ele só com o serviço. Mas ela não tem essa questão de sucesso. Certo, algumas pessoas têm unidade. As pessoas não têm sido mais de que sejam mais de que as pessoas não estão afimados, ela não tem que sermão. Então, as pessoas não têm uma situação como sejam mais de que as pessoas não estão afimados. Por isso, as pessoas não estão afimados, mas não estão afimados. E aí de novo, tu faz um prazo de homens mais um prazo de comandante, se você tiver um prazo de homens muito claro, esse é o melhor prazo de homens. Nós vamos lá, com o que nós vamos fazer todos os homens, mas o pessoal está fazendo um prazo de homens muito bem. A questão é que o nosso amigo que ele tem o que é o nosso público A gente tem um nome que são bem-vindo E a gente tem um negócio de comercializar Então, como a gente tem um caminho físico A gente tem um modelo que tem um modelo Então, é só que o pessoal tem que fazer um modelo Os professores, os professores, os professores Eles têm um modelo de comunidade e melhorakan ele dar direito ao endereço o que também é para acusar. É o que eles estão fazendo? Posso, o que é que ele está fazendo? É o que ele está fazendo. Ele é um acho que os filhos con vocês mas, os filhos, é o que precisa do seu trabalho. Um Uno que tem desde que o filho tem um filho e o filho agente está com ele. Se tivermos um afluxo, há dois milhas. Ele é uma instituição deção, que é um projeto de surpreção a espanha em FIOS. Ele é um conceito nesse país, um projeto que não é muito fundamental. Nós sabemos que não é um projeto de estratégia e um projeto de estratégia, mas não é um projeto de colaboradores, muito bom para explanation. Quando ele encontrava a igreja quando pronta, não precisa. Pelo mais importante, o que é o uso do Senhor Mejanto? Porque ele oriente de lá, ele conecta-se a igreja. E quando ele passa a igreja, ela não entra muito se fossem encontrando. Mas eles ocorrem o que eles estão, ou se eles ainda estão na cidade. Mas isso é uma coisa que eu tenho que falar com a questão. A questão é que nós temos o tipo de mudança. E os outros se tornamos com uma coisa. Um tipo de coisa que eu tenho que falar é o Coordination Architecture. Busca o alimento do mundo ou do mundo. Provações são indicadas pelo qual o alimento ao longo da vida. o que o mundo está fazendo é só que o mundo se está fazendo com os pais e as empresas, se estão fazendo uma grande razão mas a gente tem que ter essa história e a gente tem que ter essa história e a gente tem que ter essa história Obrigada A gente tem que se fazer com a reforma E a gente tem que fazer com a reforma com a reforma de criação e a gente tem que fazer com a reforma O que é o que é o que é? A questão é que parece que o que está dando eu para você, ele vai me dar uma estimada. Tem que ter um âmbito para empolgador. E eu falo assim, conforme a gente, vendedora, sabes que o que está a fazer, ele vai me dar uma estimação que está a mecha. Se você não pode fazer, você pode gerar. Isso significa que não é a inteligência. Não é a inteligência, mas não é a inteligência. Isso não é a inteligência. Nesse caso, o status é o que o sistema é o que 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 é. Agora, você vai falar sobre isso. A pergunta não é sobre esse negócio? Quem sabe a gente tem uma pergunta? É uma pergunta... Assim, a gente pensa que tem um trabalho com as empresas, pessoas, cada pessoa a gente sabe que é uma pessoa e a gente se bastante incerta. Ele diz que a gente encontra um trabalho na aplicação. A gente pensa que as pessoas estão indo, e a gente está aqui. A gente vê que se sabe que é uma Lisa e a gente vê que a gente se vê no samar. Mas você sabe que a gente escreveu uma coisa a mais Çalhan, ou se vê noыми das pessoas. Você escreveu um trabalho que só tem uma coisa, Mas você tem que ser uma questão de se conectar. É o que você pode falar sobre a questão de se conectar. Você pode ser um problema. Você pode falar sobre isso. Porque não é uma questão de se conectar em um trabalho. Você pode ser uma pessoa que não tem que pensar. Mas o que você pode fazer é um problema. Mas a gente tem que mudar de discussão. Mas muitas perguntas. Olá. Muito obrigado. 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 Sonali Center. E o que é que a gente não tem sido a lei de qualquer um país, mas se tem um conflito status, é o que é a lei de fragilidade de uma assessoria. E o que a gente não sabe, mas não tem uma pessoa que não tem uma pessoa que não tem. A gente não sabe que não tem um mundo, mas não tem um país que não tem um país que não tem. A gente não sabe que um homem é um homem que se faz, mas tem que se fazer um homem que se faz e não faz o que você faz. Mas ele não sabe que como o homem não tem, se tornou o homem, mas ele se tornou. O homem está sendo um homem que não está dizendo que a gente não tem Então, a gente não tem uma criança, o que foi feito. O que foi feito foi feito. E quando ela se tornou. E as levas as levas. Onde está o que ela vai fazer. O que é que ela não vai fazer. Ela vai fazer o que ela está no arrema. Ela vai fazer isso. A fita que ela não vai fazer. Ela vai fazer. Ela vai fazer. É assim que ela vai fazer. Eles são conhecimentos de Somalia porque é natural. É uma das ações de uma das comunidades que tem um trajeto de Somalia. É uma das comunidades que tem um trajeto de Somalia. Na verdade, nós vamos lá, vamos lá. Mas nós vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É uma das ações de Somalia. Nós vamos lá. as a capacidade do local, state, ouêla, a criação da criação do local, e a criação do local. Managements, finance, e a criação das criações, e a criação de 1 mil a dia, o nome da criação do local. Então, como é a capacidade? A capacidade, a criação do local, Fortunatelli, não há uma bacanação, mas as pessoas que podem te dizer ali, e também o que a gente pode fazer, que é uma coisa que está sendo fechada. E o que vai ser fechada no processo. Mas, antes, o que eu vou falar sobre o negócio de Kukubia, mas, nós temos que fazer uma coisa que tem que ter deus capazes, ter deus capazes de ativar. E a questão que tem que fazer os desafios da Somalia são os desafios, a liga da 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 liga ligação apelado aisi a liga não a minha a dire e isso é o que vocês estão a fazer. E o que vocês podem ser a prejuíos depois de todos os seus ricos. O que vocês podem ser a prejuíos e eles não estão aliados. Os querem ser a prejuíos e os jovens por todos os seus direitos. E o que vocês podem ser? O que vocês podem ser? Isso é um nível que eu estou falando. Eles têm um ponto de trabalho que eles podem ser cumpridos. Isso é o que nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso. Isso é a oportunidade. O que você tem que fazer isso. Isso quer dizer que a gente tem que fazer uma forma comum para ver o que tem que fazer. Para ver que a gente tem que fazer. Para ver que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma... Essa é a forma de fazer. Assegurança. A capacidade de que você está aprendendo. Os anos atrás, eles não foram capazes de fazer isso. Mas esse é o maior capacidade. Então, temos uma questão de sektor que vai ser mais importante. Por isso, se você tiver uma questão de sektor que vai ser a dificuldade. Se você tiver uma questão de sektor que vai ser mais importante, você pode ter uma questão de sektor que vai ser mais importante. Para que você tenha uma situação analisada. Quer dizer, não é uma questão de se perguntar. Isso é um problema. Quando os Estados Unidos conhecem, eles sabem que eles não têm um problema, eles sabem que eles têm um problema. Eles têm um problema. Eles têm um problema para que eles possam fazer uma mudança. Eles têm um problema. Eles têm um problema. Eles têm um estado em abysse, um estado em instituição, um estado em construção. essa é a natureza de um sobremesa. Isso é um problema. E o que é um problema? Se você quer dizer que se você não está fazendo antes. Se você quer dizer que se você não está fazendo antes de fazer isso, você vai dizer que você não está fazendo isso, você só quer dizer que você não está fazendo isso. Você pode falar que o potencial no governo vai ser livre para dar as desigualdades. Para dar as desigualdades e as mesmas. Você pode dar as desigualdades para dar a democratização. Quando você fala sobre as desigualdades, a tax collection. A $10, $10, finance, budget. Ela é um problema. Ela é uma situação que é uma ideia. Isso se chama Horena Wanda. Ela disse que a descentralização ela deixa a ser a senhora que o governo desse mundo, as local consulistas. Ela diz que as pessoas estão fazendo isso. Não é uma situação que você deve fazer um plano de uma empresa como o projeto. Ela faz com a estética que aqui o projeto é uma situação em uma situação que é um país que tem meio que está naquilhante do país, do país. Os取jetos têm por isso, mas a gente vai se manter a essa questão de saúde de saúde , mas a maioria deles não tem como saúde. A parte dele tem um reforço, a gente vai aprender a dizer que tinha uma reforma, reforma, reforma. Por favor, é só um reforço. A gente vai profunda para o nosso país e vai para o nosso país para o nosso país. Atualmente vamos tratar a organização da sua família de forma informal. E vou ter acesso a como o nosso país. E com a gente nessa mensagem de casa. A gente vai com o seu país. Mas gente vai ver com o país. E a gente vai perguntar como ele. Vocês têm acesso ao país. E o país vai ter algum trabalho. E a gente vê que é um projeto que não está sendo um projeto de segurança Nation Building Por isso que eles não estão entendendo E eles não estão entendendo que eles não estão sendo escondidas Mas quando eles estão fazendo o governo de covid-19, eles não estão falando que estamos fazendo o sistema E o sistema de segurança é o sistema de segurança Eles não são sessões de covid-19 e não estão encontrando o governo de covid-19 e para que isto seja tudo promovido Você tem que compartilhar o cartão social para a sociedade social e tem que falar em algum lugar e depois disso já tem que sair a prioridade e de ser a prioridade é a social capital é a social protection e aí, como você sabe a partir de obscure a reputation a national pride Não seja o maior. Por isso não é mais importante. Porque o mundo tem a essa prioridade. Você sabe que se desprezassem para o futuro da Middle East. Você vê o que é a fi a fia? Você vê o o que acontece? Você vê o que deve ser uma distância. Você vê o que tem. Você vê o que tem. Você vê o que vai ser mais difícil. Você vê o que está acontecendo. Ele diz que eu disse o que é diferente. Ele fala que tem que ele lhe assa. Como é o que você entreviste a Comunicatório? Não há duas semanas que você quer em relação ao comércio, se sempre queria ter o momento por que às vezes no Brasil. Oradeio de Sudeste. E o que você quer dizer se você quer dizer se você quer dizer que você quer dizer se você quer dizer você quer dizer Sobretudo você quer dizer se você quer dizer Isso é o que eu quero dizer. O Somal é um grande fúria e o que é um fúrgico. E a fúrgica, a fúrgica, é uma fúrgica, é um fúrgico e um fúrgico. A fúrgica é um fúrgico. A fúrgica é um fúrgico. E o que é um fúrgico, o serviço de delivery e o seguro. Pois é que a fúrgica é um fúrgico, e só já que, mas cráculos que é um fúrgico. E há um fúrgico, que eu acho que há 3 anos, e o que é um fúrgico e o que é um fúrgico. Há há uma fúrgica, e o que há? Já há um fúrgico, há um fúrgico que há. Vá que há? A fúrgica é um fúrgico, E eles dizem que não é uma questão de um desafio. E por isso, quando a gente tem um conceito de um mundo, eles têm um desafio de uma pessoa, eles têm um desafio. E quando a gente fala que a gente tem um desafio, eles estão fazendo um natural desastres. O que é? O que é? E um desastro. O que é? Se o que é a forma de fazer um problema, meu amigo, que não é o problema, o que é de um problema? Por exemplo, o que é? O que é bem? O que é? O que é? O que é? Não. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Isso também é o seu recurso, e os países são os países. E se você não tem a palavra, o que você tem que ter uma nova lei, a uma lei de uma lei e a uma lei, a uma lei de Somalia, a uma lei de uma lei, e você tem que ter uma lei de Deus. Isso também é o que você tem que ter feito. Você tem que ter feito a lei de Deus, e você tem que ter feito a lei. E a lei de Deus. Hoje é o use de оргandos, sondern o que você faz com a brevity. O que você faz com a brevity. Não. A brevity diz embaixo, você faz com a brevity. Mas o que você faz com a brevity e a brevity. Informe sobre a brevity. Você faz com o at risk. Você faz com o ator. Você faz com o ator. Isso é muito bom. Mas o CDB tem uma deba, porque não tem uma coisa que é a talent, não é? Porque tudo está acontecendo, o centralização, o que não tem que fazer. Mas isso é muito importante. A maior parte da gente, é muito importante. Se a gente não quer que a gente tenha um grande problema, a gente não quer que a gente tenha um mercado de fonte. A importante é isso, que a gente não quer ver. E a gente não quer ver a gente não vai fazer A verdadeira, a partir de dois anos, a partir de três anos, a partir de um almonização, a partir de dois anos, e isso é Mercy. A primeira coisa que é oNMG, a invés e sobre a perdação da capital, a tornação de vocês, a fraternidade com o NMG e a segunda coisa, e a mulher com o povo e do outro. Os Estados Unidos, Isso é o que você acha que é uma coisa que você acha que é um paciente. Você diz que o que você acha que é um paciente. Não sei o que você acha que é um paciente. Você acha que é um paciente. Porque nós temos uma economia. Uma economia que é uma economia. Mas isso é uma posição. Uma política política. É uma posição que você tem que se transformar. E se você está a teografia, se você está a teografia, você está a teografia, Essa teografia é a alusora, e agora é a alusora, e agora é a somalia ala em Terrafaisen e África que fala Tograficas e valores valores, e a palavra que ela fala fala, você não vai ficar com isso, não vai ficar com isso, não vai ficar com isso, você não vai ficar com isso, É que o estado de campo é um milho e um quilômetro. O que é o vale. Nós temos o que o que é o que é. Não é o que é a capital do Arab, não é a capital do África ou a capital do Sul. Não é o que é a capital do mundo. É que o que é 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 a política do Somali? Somalias se transformam com a transferência de uma plataforma. e isso é isso. Agora, a pessoa não sabe falar sobre isso. A pessoa não sabe. Ela não sabe, quer dizer, não sabe. Não sabe só, mas não sabe. A pessoa não sabe. Mas ela não sabe. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela não sabe, a infraestrutura, e a energia. E o que, no mundo, aqui na África, o que nós temos aqui? Nós temos que fazer uma oportunidade. Isso é fácil. porque os saibam nada, pelo menos, e a democratização foi a questão de uma forma. Não temえ, a necessidade. O segundo é aocentagem do apoio da sua necessidade? A necessidade do apoio, Porque o que vocês gostaram? A MBB-3 é o que vocês gostaram. Eles gostaram de fazer a oportunidade de fazer a política para o governo do mundo. Porque quando eles estão no mundo, eles estão fazendo isso. Então, eles conseguem fazer a minha vida. Eu acho que é meu Deus confundido. Nesse momento, em que o senhor disse que vá APU Korea, ele tem a força de força. вас não goa sua força? Ele tem a força de força! Ele tem a força de força. O senhor diz-se que ele tem que o seu seno é o seu silêncio. Ele tem a força de força de força. por isso? o militar, o infraestrutura, o que ocorrido é o que é o que é. Os mercados de ter que ter sido apoiado, e o que é que eleva os atosos do elemento do elemento do elemento do elemento da minha vida, Então, eu vou falar sobre isso. Agora, o que eu faço é no logo de Ríy, vamos aos EUA, porque você não vai pensar no Brasil? Eu acho que o que é o senhor, é o que eu quero dizer. Mas o que eu falo é, eu vou aprender sobre elemente de sua power. Elemente de uma ação, o que é a estratégia, que é uma coisa mais importante, é que ele tem a política, como o de economia, legal, social, militar, tecnologia e como essas essas são? Aqui são as suas dúvidas, mas quando eles começam a comprar um tempo, e eles ficam com o que eles falam, e o jeito que eles falam, eles falam que eles falam, o momento que eles falam, ou como eles falam, e eles falam que eles falam, ou que eles falam? Eles falam que eles falam que eles falavam e eles falam que eles falam É como é o líder. Porque esses correntes ficam que eles ficam com o papel投ra Que não se conheça como ninguém tem Você fala que os cal jeunes são cada uma de sua opinião que ocorrem no mundo o mundo, o mundo, o mundo Nesse lugar sabe o que é o que é legal ou o mundo e agora vocês vão ver bem, é uma coisa pessoal. Quando dizem que os homens apenas nos homens foram fechados nos homens, porque você처�inou os homens. Os homens são homens, os homens são homens, o homens são homens são homens, mas eles não foram fechados. Mas se dizem que os homens eram muito mais esmagados, muitos homens são estivesm não. Então, eles falam sobre aqueles que eles não se importam. Eles falam sobre os seus filhos. E enquanto eles falam sobre o nome dos filhos, eles falam sobre o líder, eles falam sobre o que se tornou a partir daqui. Eles falam sobre isso. Inglês! Os professores são os grandes comuns. E o 3D. e o desenvolvimento, o defensa, o desenvolvimento. O que é isso? 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 Eu disse que a minha pessoa, o que é um sector que é o que é? Mas não deve transmitir grandes elementos de power. O que eles preencapam a gente para fazer o Senhor e o Senhor, em nomeamento de poder, a gente bairro. Hemos deixado muitos gostos do que trabalha do que nós possamos. Que podemos dizer o que nós possamos para fazer que nós possamos fazer o que nós possamos fazer o que nós possamos fazer? Como é que nós possamos fazer isso? Mas que isso é só em relação ao 7% Se você se vê que nós possamos fazer o que nós possamos fazer o que nós possamos fazer isso? Agora vamos lá, vamos lá. e eu vou dizer que eles sejam bem sabre o que é o que o que os jovens eles foram falando sobre o problema mas o que eles falaram do planeta não estãoando como eu e aí nós falamos é o que eles falaram o risk management e eles falaram e os governos os governos sonhos de que eles falaram os governos do Eutopia GTP2 Tem que ter uma bola aqui que você pode fazer de dentro da vida ou paraiamente Tem que ter aqui TV2 Tem que ter a vontade de um prazer chegar a mais no A gente consegue ter comprado Tem que ter risco de gestões E a gente vai comprovar onde tem esse problema O que tem que ter comprado Deixa você vir e não avança assim o que você faz? Como o que você faz? Quando você faz... isso é tudo que você faz, você faz isso, não é isso, é assim que você faz? Essa é a coisa. É isso aí. Então, você faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Isso é bom. a gente liria em ligação e disse, busquinha o senhor o senhor fala que o senhor sempre tem o caso de que o senhor é fixado ou faz fixado então é na verdade mas é manifesto a política ou é a maneira que a Mackiel é o senhor e o senhor disse que não estava A questão do que o que você faz, é que o que você faz, que o que você faz, é que o que você faz, é que o que você faz. Você tem que fazer a tecnologia de que você faz isso. Você percebe que você tem que se movilizar, que você faz isso. É tudo bem. Obrigado. 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 Agora, nós temos que buscar o ser-e-me. O ser-e-me. Quando você não pode ser aceito, se você quer dizer que o chileiro ao seu ideal? O que o chileiro ao seu ideal é o ser-e-me? O que é o que ele vai dizer com quando se quer dizer que você quer dizer que você está em um efeito? Mas a pessoa quer dizer que o estado mais aberto em uma alívia. E a gente vê que os homens que eles falam muito, eles falam que se deixou com o mundo, eles falam muito, eles falam que eles falam muito mais, mas não tem que eu não sei por isso, como a gente não sabe o que eles falam nisso assim, como a gente lhe diz a vida e a vida, desde a vida e a vida. Mas como para a gente, os homens não são profissionais. Não é a ilumência, mas é que oismo conhece o nosso conhecimento. Expecialmente o conhecimento afilmente em um espaço. O nosso trabalho é incoerente. O mundo não é um funcionamento que acredita que o mundo é tão querido. Então, o que é o que é o que é o que é o que é? Então a gente sabe que a uma repórtida do nosso país, O que a freedom house fala que o que o que realmente esta opção é a partir de um grande anúncio o que os que o que ouvre estão ficando nas cunidades na luta na época de um grande anúncio e na época das bordo e na época de um grande anúncio porque o que a gente está aclamando porque o que a gente está fazendo mas de uma hora mas é o que a gente está aqui O que é isso? qual o melhor que os preços de garantir que os preços dos preços necessários e o exemplo que os preços de garantir que o qual é o valor de isso é que todos os preços e os preços de garantir que o povo estão descanso mas o ex budgets de garantir que o povo já está descanso e apenas os preços de garantir que o povo só pode é menor Amém. O que é isso que você quer dizer, o que você quer dizer que ela está com uma coisa de um age, que é um almoço, que você quer dizer que ela não precisa de uma pessoa. Ela não precisa ter uma pessoa que não consegue ter uma pessoa, ela não precisa ter uma pessoa que não precisa ser, ela não precisa ter uma pessoa que não precisa ter unidade, Como quer dizer, o que é que é que é o que é que é o cara de uma pessoa? Ou algo que ela não está falando? Como quem usa o que ela faz? Ou como ela faz isso? Ou como ela faz isso? Ou como ela faz isso? O que é isso? não vai ter uma falsa. Ele é uma falsa falsa. Então, a gente não consegue dar um pouco mais a pessoa que faz isso. Quando a gente faz isso, a gente vê que a gente faz uma coisa muito obrigada, o que a gente fala que é assim, o que a gente faz isso. A minha forma foi fazer da qual a comunidade em conflitos. Tem que fazer a comunidade na comunidade. Teus que uma vez é o nome da comunidade do que saem. É uma mulher que diz que não é uma mulher com a comparação, mas não se chamamos de limbo e não se chamamos. Arthur, vamos ensinar me, a mensagem que tinha sabido sobre com a comunidade O que é isso? na mudança nos anos, uma agropeça no clima brasileira porque no mundo está instrumentada se tem 1.2. as coisas que estão ficando não sabem, é isso não é perfeito. É uma coisa que eu sei, que se está nesse momento mas a cidade é morrer por lá, não é isso que faz uma coisa E como é que a partir de uma plena de uma manhava que a gente se cataloga. A gente vê que a gente tem a se aproximação de um trabalho para a gente. E quando a gente consegue fazer o texto de documental, o texto de texto de Governo, você pode usar o great-estar de Sovereignty. A strategies. E o sustainability. A gente consegue ver que a gente consegue fazer. e How can a dogma change a peça? Por isso que há três semanas de um mundo? São as pessoas que não devem ser. Mas em através disso, eles pedem o dinheiro que temos. ele dizem que quer fazer isso. Mas faríamos que faz isso. Quando eles conversariam em diferentes coisas. Eles pensavam em todo o mundo. Isso mesmo de suicidio. o 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